Um dos objetivos da exposição fotográfica A criança e sua representatividade é a valorização da beleza negra trabalhando a autoestima de crianças e adolescentes Primeira vez que a exposição uma exposição com crianças e mulheres negras vem para o espaço do shopping inclusive eu gostaria de agradecer muitas pessoas que fazem o gerenciamento aqui do espaço, essa oportunidade que para nós é muito importante e trazer essas crianças, fomentar a beleza dessas meninas mostrar para elas que a melanina, a beleza da nossa pele é muito bom e eu cheguei aqui hoje e fiquei inclusive muito feliz em ver como as pessoas passam realmente para ver As fotos são da fotógrafa Tainá Moreira No local também está sendo exposta a mostra Candaces Tenho dito ultimamente que é muito bacana fazer coisas das pessoas negras O que é difícil é ser negro Então é isso que eu quero mostrar A beleza dessas crianças, a beleza dessas mulheres negras Candaces também é a exposição que nós fizemos com as mulheres Então agregamos as duas exposições aqui Esta é a primeira vez que a exposição é realizada no shopping da cidade A exposição vai até meados de outubro Aqui numa loja próxima à praça de alimentação O shopping tem buscado cada vez mais trazer elementos da cultura local para dentro do mall Por que isso? Porque a gente tem que trabalhar que o shopping hoje é mais do que um centro de compras Ele tem a função na sociedade de levar lazer entretenimento e principalmente cultura Então a gente tem um espaço onde a gente pode receber exposições, fotos tratar da cultura de uma forma em geral Para nós, da administração do shopping é uma honra poder contribuir com a cidade nesse cenário cultural E aí E aí Obrigado.